Fala família, beleza? Estamos de volta aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como comprar diamante usando o Pix, certo? Qualquer banco aí que você tiver, basta ter a chave Pix ativada lá que você vai conseguir comprar diamante usando esse site aqui que eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? Como vocês podem ver aí, eu tô com 197 diamante e a gente vai realizar essa compra aqui agora mesmo. É bem rapidinho e se embora porque foguete não tinha ré até o Elon Musk fazer um, beleza? Se embora pro tutorial família. Se liga, eu tô aqui no site já e aqui no site, mano, é muito fácil de você fazer essa compra. Cara, esse site aqui é o Rei dos Coins, é, mano, é o mais recomendado até mesmo de que o recarga de jogo que é o da Garena porque demora demais. E esse aqui, mano, é papu, comprou, chegou. Agora é o seguinte, assiste o vídeo até o fim pra depois você não conseguir comprar o diamante e vir culpar que é o site que não cai, beleza? Porque tem um segredinho aí que eu vou explicar pra vocês, muita gente acha que é só comprar o diamante caiu. Calma aí, assiste esse vídeo todinho que eu vou te explicar como é que é rápido. Você que faz o diamante cair, na hora que você decide pro diamante cair, é que o diamante cai, beleza? Não é nem um site, é você, véi. Então se liga aí, ó. Primeiramente o que você deve fazer é selecionar aqui em Minha Conta, certo? E vai selecionar aqui em Cadastrar, belezinha? Espera carregar aí. E aqui você vai fazer um cadastro e tal, ele vai pedir seu número de contato, seu WhatsApp, informações que tem esse pontinho vermelho, são informações obrigatórias, informação que não tem esse pontinho vermelho, você não precisa adicionar se você não quiser, belezinha? E por que que ele pede essas informações todas de vocês? Ah, caramba, mano, cadastro é muita coisa. Mano, se liga aí que tem um bom motivo pra isso. Já expliquei no outro vídeo também. Mano, ele pega todas as informações aí pra você, seu WhatsApp, por quê? Qualquer bronca que der no seu diamante, ah, meu diamante demora a cair, ah, não sei por que meu diamante não tá caindo. Você seleciona bem aqui nesse ícone do WhatsApp aqui, ó. Seleciona nele, se liga só. Você vai acessar o seu WhatsApp, é claro. E aí você já vem redirecionado aqui, ó, pro suporte dos caras, mano. Fala direto com os caras pelo WhatsApp, cara. Ah, se você resolve qualquer coisa, mano, e eles estão prontos e aptos pra te atender, é rapidamente. Você manda uma mensagem aqui, o suporte deles já começa a te enviar ali os comandos que você tem que fazer pra os seus diamantes caírem na sua conta, se der qualquer probleminha, beleza? Aqui você vai tirar qualquer dúvida. E o suporte do site é uma das coisas mais importantes, e eles têm um suporte muito bom. Então, por isso, eu super recomendo esse site aqui, até mais do que o da Garena, porque, mano, ali tem muita dor de cabeça, o suporte é muito ruim, belezinha? Então, vamos lá. Você já fez a sua conta aqui, concluiu a sua conta, preencheu os seus dados e informações direitinho, o que você vai fazer agora? Seleciona aqui em Minha Conta novamente e acessar. Você vai agora fazer o seu login, belezinha? Aí você vem aqui embaixo, ó. Você vai adicionar seu e-mail e senha, belezinha? Vou adicionar meu e-mail aqui. Ó, pronto. Já adicionei meu e-mail e senha, agora seleciona aqui em Acessar, ok? Vamos lá. Beleza, pronto. Agora eu tô logado no site, agora é só realizar a compra tranquilamente. Você vai selecionar no escudo aqui, ó, do Raiders Coins, pra você vir pra página inicial, certo? E aí você vai escolher o Free Fire ou qualquer outro jogo, certo? Ó o tanto de jogo aí, ó. Beleza, tem muita coisa aqui. Depois você dá uma olhada com mais calma, nosso foco aqui nesse vídeo é sobre o Free Fire. Então, vamos lá. Você vai selecionar aqui no Free Fire, belezinha? Vai escolher a quantidade de diamante que você quer. Ah, eu quero 85 diamante, eu quero 4.600 diamante. Mano, se não tiver a quantidade de diamante que você quer aqui, não se preocupe que tem como você comprar até muito mais do que tá mostrando aqui pra você. Então, basta você escolher a quantidade de diamante. Vou escolher aqui a primeira opção, certo? De 85 diamante. E aqui embaixo, ó. Por exemplo, se você escolher o 85 diamante, mas você quer muito mais, aqui embaixo você ajusta, ó. Mano, eu quero isso aqui de diamante. Belezinha? Então, vai ser 20 pacotes, que vocês podem observar aqui o número 20, de 85 diamante. Beleza? Mas eu quero só um, certo? E vou selecionar aqui em comprar. E depois que você selecionar em comprar, você vem aqui em carrinho. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó, minha compra, ó. Tem dois pacotes. Você seleciona nos dois pacotes, né? Se tiver dois pacotes, você apaga aqui, ó. Porque, no caso, eu mexi lá no ajuste. Quando você comprar, você vai escolher um e selecionar logo em comprar. Eu mostrei o ajuste lá pra vocês. Por isso que eu adiciono mais um pacote, certo? Mas eu só quero um. Já apaguei aqui o dois. Coloquei um. Vou selecionar aqui nessas duas setinhas, onde tá aí azul. E vai atualizar o meu valor e meu pacote também, certo? Um pacote, uma quantia de 85 diamante. E aqui, 2,95. Legal? Se você quiser remover, basta você selecionar nesse X aqui. Mas eu não quero. Agora é só selecionar aqui em finalizar pedido. Belezinha? Pronto. Agora, finalizar pedido, você vai deixar marcado aqui no Pix, que é um dos mais recomendados junto com o PicPay. Deixou o Pix? Vai ter embaixo aqui também a informação do seu CPF. Legal? E aqui você pode adicionar um comentário ao seu pedido, mas eu não quero. Basta você marcar aqui nessa caixinha aqui embaixo, ó. E onde tem políticas de entrega. E depois selecionar em continuar. Ok? Aí vai aparecer aqui a quantidade de diamante que você comprou. O subtotal direitinho. Não tem taxa pelo Pix. Tudo direitinho. O valor certinho, mano. Agora basta você selecionar aqui em confirmar pedido. Ok? Esperar carregar. Pronto, mano. Agora o pedido for confirmado, basta você vir aqui embaixo e copiar aqui esse código, né? Copiar aqui, ó. Ou então, por exemplo, se você não quer usar essa função aqui de copiar e colar, você pega um outro celular e escaneia o código QR aqui, ó. Certo? No Pix tem essa função também. E pá! Pagou. Mas no meu caso, eu vou usar essa função aqui porque eu vou pagar pelo mesmo celular que eu tô gravando pra vocês. Vou copiar aqui, ó. E vamos lá pro meu banco. Pode ser qualquer um. Eu vou usar nesse vídeo aqui a Nubank, beleza? Eu vou sair aqui do site e vou entrar aqui no aplicativo da Nubank. Beleza, pessoal. Já tô aqui no aplicativo da Nubank. Agora basta eu escolher aqui a opção de Pix. Mano, é muito fácil e prático, ó. Pagar com Pix. Você pode ler o código QR ou copiar e colar. Eu vou usar essa aqui mesmo, certo? Vou colar aqui, ó. Pá! Confirmei. Vou selecionar essa setinha aqui, ó. Beleza? Vai mostrar as informações tudo direitinho aqui. CNPJ da empresa, tudo direitinho. Seleciono aqui em transferir. Aqui eu vou adicionar minha senha. Vocês não tão vendo nada, beleza? Vou adicionar aqui pra confirmar. E pronto, minha amiga. A transição foi concluída. Beleza? Você pode... Você que quiser salvar o comprovante, você salva. Eu tô usando aqui no Nubank, mas você pode usar qualquer banco, certo? Vamos voltar lá pro site. E aí você vai vir aqui em histórico de pedidos. E aí quando você chegar aqui, ó. Se tiver assim esperando pagamento, você aguarda aí. Basta dar uma atualizada na página. Pronto, pessoal. Demorou um pouquinho aqui pra confirmar o pagamento do Pix. Mas ele já confirmou aqui, ó. Beleza? Tá concluído. E aí eu vou selecionar aqui nesse olhinho aqui, ó. Certo? Você vai selecionar nesse olhinho. A gente vai mostrar as informações de compra do pedido. Certo? Seus dados direitinho. Você vai vir aqui embaixo. Você vai vir até embaixo. Onde tem esse nome aqui, código. Beleza? Você copiou o código aqui. Você vai acessar o site do Recarga Jogo. Vai acessar aqui, ó. Vou logar com o meu ID. Coisa rápida demais. É tão rápida que você... Eu não vou nem fazer corte aqui, ó. Vou logar com o meu ID. Beleza? Ó. Loguei com o meu ID. Vou selecionar aqui, ó. E não sou um robô. Certinho. Vou selecionar em login. Você vai verificar aqui, ó. Se o nick bem aqui em cima é o seu mesmo. Pra você não colocar diamante na conta dos outros. É o meu ali. Vem aqui embaixo. Em E. Pre-Pag. Seleciona nela. E aí escolhe a quantidade de diamante que você comprou lá no site. Você comprou o quê? 85 diamante. Então é a primeira opção aqui. E bem aqui embaixo, ó. Onde tem PIN Código. Você vai colar aquele código que você copiou lá, ó. E depois seleciona aqui prosseguir para pagamento. Beleza? Vamos esperar carregar pra concluir. Então, transição concluída. Pronto, minha amiga. Basta agora entrar no Free Fire. 8h38. Vamos entrar no Free Fire. Pra ver se já caiu o diamante. Beleza, beleza, família. Como vocês podem ver aí. Já até caiu o meu diamante. Coisa rápida demais. Vamos olhar o horário. Ó. 9h39. Mano, coisa rápida demais. Por isso que eu disse que é você que escolhe quando o diamante vai cair na sua conta. Mano, vídeozão top demais. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. E ativa o sininho aí pra mais vídeos como esse, beleza? Ainda é mais isso. Tamo junto sempre, família. Muito obrigado pelo seu acesso. Valeu. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.